E a gente ouviu ainda a Mima falar sobre as obras que falam pelo cristão. Então, esses foram um pouco dos últimos estudos que a gente teve aqui. Quem perdeu e gostaria e quiser recapitular, está disponível lá no YouTube. Mas hoje a gente vai dar continuidade, falando um pouquinho sobre essa questão da gente conhecer a árvore pelos frutos. Jesus fez essa recomendação. É interessante a gente entrar um pouco no contexto que ele apresentou isso para nós. Jesus foi acusado, quando estava trazendo o Evangelho, de ser um falso profeta. O tempo inteiro ele foi acusado. Porque ele chegou e estava ali, todas aquelas regras estabelecidas, Então, o povo judeu tentando, o melhor que eles conseguiam, implementar os ensinamentos que eles tinham recebido até então, principalmente de Moisés. Mas, no meio dessa implementação, como nós somos humanos, cheio de falhas ainda, a gente traz as nossas falhas para a implementação. E aí estava cheio de costumes alterados ali, junto com os ensinamentos de Moisés. E aí, vários dessas, dos fariseus, principalmente, aqueles que estavam, vamos dizer assim, por cima, naquela época ali, controlando um pouco das regras, eles acusaram Jesus, então, de ser um falso profeta. Porque, de repente, uma pessoa que vem de uma cidade insignificante, que era Nazaré, começa a falar de Deus com uma intimidade, que eles não estavam acostumados. Primeiro que foi a primeira vez que foi colocado como pai. Deus deixa de ser aquele julgador, aquele juiz punitivo, e começa a ser um pai amoroso, um pai justo, bom, que perdoa, que nos convida ao amor. E aí, isso já foi muito choque, né, para a época. Depois, Jesus começa a falar daquilo que vai acontecer. Ele começa a falar do reino dos céus. Ele começa a falar que veio para anunciar o Evangelho. E aí, muitas vezes, ele foi, começou a ser ali, então, acusado, né, de ser um falso profeta. Mas quem é esse que está falando? Está falando com a autoridade de quem? O que você está falando desse jeito, com essa intimidade toda de Deus? E as regras, várias das regras, que começaram a ser absorvidas ali pela cultura, por nós, muitos de nós, ali encarnados à época, preocupados muito mais com o aspecto externo, com o aspecto material da coisa, do que com a vivência real. A gente estava perdendo o sentido. Eita, a gente costuma fazer ainda até hoje, né? Mas, naquela época, estava mais forte ainda. Era mais difícil ainda de perceber a essência antes de Jesus. E aí, a gente tinha uma preocupação extrema, por exemplo, com lavar as mãos antes de comer, né? Para não nos contaminarmos, porque Moisés tinha falado isso. Mas quando Moisés trouxe várias das leis, ele trouxe as leis divinas, os mandamentos, ele trouxe algumas regras que ele precisou falar ali. Ó, foi Deus que mandou, porque o povo estava morrendo, estava se atrapalhando inteiro na travessia. Você imagina as pessoas atravessando o deserto, né? Aquele caos, caos, acampamento, tudo provisório o tempo inteiro. E aí, o pessoal estava lá lidando com os bichos, lidando com as tripas dos bichos. Ele falou, ó, Jacó, Joaquim, vem cá, está na hora de comer. E aí, o pessoal vai lá, vai comer, aí já quer meter a mão no alimento, com a mão toda suja, e falou, não, não, peraí. Ele começou a trazer várias dessas regras, né? E eram regras que ajudaram o povo, só que não eram as regras principais. Isso é uma regra para ajudar na sobrevivência ali, na parte prática. Mas não foi para isso que a gente veio aqui, não foi só para a parte prática. E aí, Jesus, ele vem e começa a resignificar tudo. Por exemplo, ele chega uma hora e fala assim, mas não importa o que entra pela boca, porque o que entra pela boca vai para o estômago e sai do corpo. O que importa é o que sai da boca, porque vem do coração. E aí, ele começa a nos convidar a rezar a essência do relacionamento com Deus. Então, isso é muito importante. O ponto de hoje é que Jesus, ele convida a gente o tempo inteiro numa viagem para dentro. Poucas das passagens, poucas dos direcionamentos dele vai ser para fora. Tudo para dentro. Ele é conhecido até como profeta da vida interior. Ele é muito citado no islamismo, por exemplo, é um profeta, e é conhecido como profeta da vida interior, justamente porque todos os convites dele são para dentro. E aí, voltando agora ao nosso tema principal aqui da noite, sobre reconhecer a árvore pelos frutos, ele está falando daquilo que a gente faz, não daquilo que a gente aparenta. Ele fala, é assim que vocês vão reconhecer os profetas. E mais, quando ele fala assim, a gente precisa parar e pensar, é assim que a gente precisa fazer com nós mesmos. E não é só para fora. De novo, Jesus não fala para fora. Ele fala para dentro. É um convite para dentro. Que tipo de fruto a gente está dando? Que tipo de árvore a gente está sendo? Ele mesmo já deu a chave. Só olhar os frutos. Que fruto a gente está dando? Quem convive com a gente, será que está comendo uma maçã docinha todos os dias, a cada contato com a gente? Ou será que não? Será que é o outro fruto? E são os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos flatmates. Qual o fruto que eles estão experimentando no contato com a gente? Acho que já é uma primeira reflexão para a gente fazer. E aí tem aquele ditado que fala assim, quando o João me conta de Ana, eu sei mais sobre João do que de Ana. Não é isso? De novo, por quê? Porque a gente está vendo, em um a gente está vendo a atitude, no outro a gente está ouvindo só palavras. E o que importa é a atitude. O que importa é a prática. O que a gente faz de verdade. E aí fica mais fácil de entender o que era tão difícil, né? Para os fariseus e para o povo ali da época lidar com Jesus. Porque os frutos eram muito bons, apesar de serem muito diferentes, né? Era um tipo de fruta que a gente ainda não tinha experimentado. Sabe, lá fora, no mundo material, aquelas pirâmides financeiras? Já ouviu falar de pirâmides, esquemas financeiros? Aí o pessoal vai caindo, na hora que vê quem é o outro e perde tudo. E aí, então, esses esquemas estão aí há centenas de anos. Centenas de anos. E a gente continua caindo, né? A gente continua... Porque a gente ainda está focando muito no que a gente ouve. E não em quem professa a mensagem. A gente está olhando muito para a árvore, para a copa ali da árvore, né? As folhas parecem tão verdinhas. Deve ser bom. Mas a gente tem que olhar além. A gente tem que olhar para a prática. A gente tem que olhar para o fruto. E nessas pirâmides, assim como os falsos profetas, a gente acaba acreditando porque a gente olha demais para as aparências. A gente ainda está muito preso nas aparências. A gente não está conseguindo olhar, entrar na prática. A gente não está conseguindo entrar na prática de nós mesmos, então a gente não consegue olhar a prática externa. E essas promessas das pirâmides, elas soam tão atrativas, né? Nossa, mas eu vou ficar rico rápido. Vai resolver todos os meus problemas financeiros. Vai ser tão bom. Vai ser no instante agora que vai acontecer. Por outro lado, quando a gente olha a mensagem de Jesus, ela pode ser extremamente boa ou extremamente decepcionante. imagina. A gente chega em casa cansado, chegamos cansados do trabalho, trabalhamos de manhã, escola de noite, aquela correria danada, que é a vida muitas vezes aqui, e aí chega lá e o flatmate deixou a louça suja de novo. Eu vou ter que, poxa, lavar a louça para poder comer e eu estou morrendo de cansado. Já falei dez vezes, né? Já tivemos discussões sobre isso. E aí, a proposta de Jesus é assim. Perguntaram certa vez, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? A resposta dele foi setenta vezes, sete vezes. Basicamente, quantas vezes forem necessárias? Infinitas vezes. Puxa, mas essa proposta agora ficou bem ruim, bem decepcionante mesmo para nós, né? Eu queria soltar os cachorros lá no flat. E agora a proposta é perdoar? Se a gente está focado na matéria, a proposta de Jesus é extremamente decepcionante. Se a gente está focado no nosso ego, a proposta de Jesus é a pior de todas. Porque ele fala para a gente abrir mão do ego. Ele convida a gente para fazer a vontade de Deus e não a nossa. mas eu quero a minha, o que eu quero muito é aquele emprego. Não é esse que eu tenho agora. E aí, em outras ocasiões, quando a gente está, por exemplo, inconsolável, porque o visto mudou bem na nossa vez. A gente via aplicar para o visto, estava tudo certo, mas mudou. E agora não vai dar mais para eu aplicar naquele visto. aí a mensagem de Jesus é em tudo dá e graças. Não é possível. Não, não dá, não dá. Eu estou muito oculto agora, eu estou com muita raiva. Em tudo dá e graça. Ele não falou só quando o visto der certo dá e graça. Não. Em tudo. Em todas as ocasiões. E essa proposta é difícil. Essa proposta não é fácil se a gente estiver focado na matéria. E aí a gente tem que lembrar que a nossa visão é extremamente limitada. Que a gente só vê um pedacinho na frente. Mas Deus vê muito mais. Hoje, quantas vezes olhando para trás, a gente não consegue entender isso intuitivamente. A gente olha para trás e fala, nossa, ainda bem que não deu certo o meu desejo. Lá de trás, o meu eu adolescente queria uma coisa e eu não tive. e a gente olha hoje e fala, nossa, ele ia ser a pior coisa que poderia ter acontecido para mim. Ainda é assim. Ainda é assim com a gente agora, hoje. Então tem várias coisas que a gente quer, mas pode ser que não seja o melhor para a gente. E não é assim que os pais fazem com as crianças, né? Não atende tudo o que ele quer. Senão a gente está prejudicando eles. Quem é pai sabe, né? Quem não é pai também que já foi filho aí. Então sabe, né? Se a gente atende todas as necessidades da criança, imagina, eu quero o doce agora, antes do almoço. É isso. Mas e a nutrição? Como é que vai ficar? Então o pai faz isso, né? Ele fala, não, eu vou fazer o que é melhor para você. Não, você está me pedindo. A gente também com Deus. A gente pede uma porção de coisas que ele sabe que não vai ser boa para a gente. E aí Jesus vai e dá o recado para a gente. Em tudo dá e graças. Tem uma outra ainda. A gente deu muita energia, né? Atrás de um projeto, de um relacionamento que a gente queria tanto que desse certo que aquela era a pessoa ideal para mim. Uma empresa, ou emprego. E aí dá errado. Aí a proposta de Jesus é o trabalho é a honra que nos compete. Almoço foi como Paulo explicou que ele entendeu da mensagem do Cristo. Ou seja, não é o resultado que é a nossa parte. A nossa parte é o trabalho. O resultado vai ser o melhor. Independente de como ele seja. A proposta de Jesus é decepcionante. se a gente focar no lado material. Mas se a gente consegue sintonizar e focar no lado espiritual, não tem nada mais consolador do que a mensagem de Jesus. porque ela é o perdão quando a gente errou. E a gente sabe quanto vale um perdão quando a gente está errado e arrependido. A Mala de Tereza costumava falar que era o melhor de todos os presentes. Não tem nenhum presente melhor que o perdão. E essa é a proposta dele. Consoladora quando a gente está focado no espiritual. ou ainda que não importe os sofrimentos aqui. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele disse no Sermão da Montanha. Quando a gente foca no espiritual, quando a gente consegue se lembrar que nós somos seres espirituais vivendo uma jornada terrena aqui, quando a gente sintoniza com essa mensagem, aí a mensagem de Jesus começa a ser muito, muito consolador. E traz pra gente todo o combustível que a gente precisa pra realizar o que a gente veio realizando. E aí teve um diálogo muito interessante que os discípulos tiveram com Jesus. Eles se reuniram, eles foram mandados, Jesus chamou eles e falou agora vocês vão levar um pouco do Evangelho. vão levar a mensagem pra outras cidades, pra outros lugares. E aí eles ficaram meio aflitos, mas o que a gente vai falar? A gente mal entende, né? Aquilo que você tá falando aqui pra gente, aquilo que a gente tá vendo. A gente vê você fazendo os milagres, a gente ouve você falando, mas a gente não entende tudo. Onde que a gente vai consultar? O que que a gente vai consultar? Os egípcios têm os pergaminhos, né? Até então a gente tinha ali o velho testamento, a gente tinha os escritos, cada cultura tem ali os seus escritos ali pra consultar, né? E a gente? A gente vai levar o que? O que Jesus respondeu que o Evangelho deveria ser consultado pelos outros nas atitudes dos discípulos. Jesus disse que os escritos têm que estar no coração do discípulo. Uma outra passagem que é difícil às vezes a gente entender, Jesus falou assim, quando confrontado pelos mestres da lei, que ele não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento. e uma interpretação muito bonita naquele seriado The Chosen, né? Ele fala eu sou a lei de Moisés, né? Numa passagem bem bonita que tem. Isso é algo que às vezes a gente perde no estudo do Evangelho. Jesus é o Evangelho. não é muito sobre a mensagem falada de Jesus. É sobre a mensagem vivida por Jesus. Quando ele fala que não tem amor maior do que dar vida por seus amigos, a gente está falando que ele vai se sacrificar, não é o momento da morte. Não. É a vida, não é o momento da morte. ele dedicou, ele sacrificou a vida pelos seus amigos. Ele viveu o tempo inteiro o Evangelho. A vida de Jesus é o Evangelho. E ele fala isso para os discípulos nessa hora. Os outros têm que consultar o Evangelho nas suas atitudes. O Evangelho está no próprio coração do discípulo. E esse é o convite para a gente também. O Evangelho é interessante que esse convite de Jesus ele falava muito, 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 muitas passagens. Jesus não falava tanto sobre o amor. Ele vivenciava o amor. Ele era o amor encarnado. Mas ele falava sobre um tal de reino dos céus. O tempo inteiro essa era a mensagem. Ele falava sobre isso, falava sobre o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Por muito tempo a gente acreditou que era um local físico que a gente iria depois que desencarnasse. Tem o inferno e tem o céu. Se eu fizer muita coisa errada, eu vou para o inferno. Se eu fizer muita coisa certa, eu vou para o céu. Esse é o reino dos céus. E a mensagem espírita vem nos ajudar a compreender que o reino dos céus não é um lugar físico. É um estado de consciência. É uma sintonia que a gente pode experimentar aqui mesmo. Não precisa esperar morrer. Isso é muito consolador. Talvez a mais consoladora de todas as mensagens. a gente pode vivenciar o céu aqui. E como a gente faz isso? Quando a gente chega num estado de consciência que a nossa vontade é vontade de Deus. A gente não tem mais resistência com a vida. A gente não tem mais fricção. A gente não vai dormir pensando que puxa, fiz coisa errada. Eu fiz tudo que dava pra eu fazer. E esse é o convite de Jesus. Pra que a gente entre nesse estado de consciência. E experimente o paraíso e comece a ser paraíso. Pra quem tá em volta. Imaginem, né? Conviver com Jesus. Mas e se a gente conseguir espelhar também um pouco disso? No nosso trabalho, na nossa casa e os nossos flatmates começarem a experimentar um pouco do paraíso só de conviver com a gente. A gente vai estar começando a botar em prática conhecereis a árvore pelo fruto. E talvez a gente esteja dessa forma fazendo a melhor divulgação do evangelho que poderia ser feito. não é sobre um discurso bonito. É sobre uma forma de viver. É sobre compreensão. É sobre perdão. É sobre ajudar quando a gente tá cansado pra caramba e não quer ajudar. E o mais bonito pra gente ir caminhando pro nosso incêndio. E ao fazer isso, a gente começa a experimentar a felicidade real. Na obra O Céu e Inferno, Kardec, tem um capítulo onde ele vai falar sobre o código penal da vida futura. Ele vai falar como se fosse assim, a gente não tem que seguir as leis aqui, né? Na Austrália, se a gente não cumpre, a gente tem as penalidades. Ele vai falar que tem uma dessa mais ou menos aí, pro mundo espiritual, pra vida espiritual. E aí ele começa a explicar um pouco dessa dinâmica, dessa lei. Se a gente transgride, a gente tem as penalidades. E no item 3 desse capítulo, eu vou ler a íntegra porque é muito bonita. No item 3, ele fala assim, não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis, e nem uma única boa qualidade que não seja a fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos está na razão da soma das qualidades. Olha que interessante essa mensagem. em outras palavras, ele está dizendo que à medida que a gente for substituindo os nossos defeitos por virtudes, a gente vai começar a experimentar só felicidade. Porque para pra pensar quando a gente fica infeliz, geralmente é quando acontece alguma coisa que não é a minha vontade ou pra ficar mais fácil e tangível pra gente. Se a gente ainda tem a inveja, se a gente ainda carrega a inveja dentro da gente, a maioria de nós ainda carrega bastante desse sentimento dentro de si. Mas se a gente ainda está com ela bem acentuada, bem avolumada, aí a gente vê, por exemplo, o nosso flatmate tendo um sucesso e a gente sente inveja, a gente sente tristeza com o sucesso. Ora, essa infelicidade não é um karma que a gente está resgatando, não tem karma nenhum nessa história. É o nosso defeito produzir infelicidade. Como a gente ainda tem a inveja, a gente sente infelicidade. Do outro lado, quando a gente começa a curar isso na gente, quando a gente começa a desenvolver a nossa capacidade de se alegrar verdadeiramente com o sucesso do outro, acabou essa infelicidade na nossa vida. Todo o sucesso que vai acontecer no nosso lado, a gente vai vibrar. de novo, a felicidade não teve nada a ver com o que aconteceu fora, teve a ver com como eu reagi ao que aconteceu. Um pouco do que o Maia falou atrás, na palestra que ele fez aqui que a gente começou citando. Então, a proposta de Jesus, de novo, do reino dos céus, é essa. Que a gente comece a combater o bom combate dentro de nós, mudando aos poucos e diminuindo esses defeitos, substituindo eles por virtudes. E à medida que isso for acontecendo, a gente vai vivenciar a felicidade real o tempo inteiro. E aí não interessa se a gente está encarnado aqui ou em qualquer outro lugar. Porque, de novo, o reino dos céus é um estado de consciência e não um lugar para onde a gente vai. para fechar, para caminhar para a nossa prece, gostaria de ler uma passagem para vocês do livro Fonte Viva, discografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel que chama Humanidade Real. E foi tirada, foi uma reflexão tirada de um único e pequeno trecho do Evangelho, que é essa fala de Pilatos, eis o homem. Está lá em João 19, versículo 5. Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte, terminava uma semana de terríveis flagelações, traído, não se rebelara. Preso, exercer a paciência, humilhado, não se entregou a revides, esquecido, não se confiou à revolta, escarnecido, desculpara, açoitado, ouvidou a defesa, injustiçado, não se defendeu, sentenciado ao martírio, soube perdoar, crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Hora da gente terminar, estamos terminando. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma, eis o condenado, eis a vítima, diz simplesmente, eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. É isso que a gente encerra e eu vou contar vocês a fechar os olhos mais uma vez. Amado Mestre Jesus, extremamente agradecidos por todas as mensagens que o Senhor nos trouxe nesta noite. pelo benefício do passe, pela oportunidade da experiência humana. Nos lembramos das suas promessas. Nos lembramos de quando ajudou Pedro, que afundava numa revolta, e temos ainda a mesma convicção de que mesmo dentro do turbilhão dos nossos problemas, das dificuldades que muitas vezes nós mesmos criamos, ao olharmos para cima, teremos sempre a certeza de encontrar a sua mão estendida para nós. Abençoa, Mestre querido, cada espírito aqui presente, encarnados e desencarnados, e que se algo de bom aqui foi feito é vinda e tivemos todas as graças e louvores. Mas se a mensagem de alguma forma ofendeu alguém ou foi transmitida de forma incompleta ou equivocada, essa foi a minha parte humana e por ela eu peço perdão. abençoa, Mestre amado, as nossas semanas e guia-nos para mais perto do seu caminho e de vivenciar o Evangelho. Se conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Obrigado. Obrigado.